Deixar claro a todos que ninguém mais do que Ronaldo Caiap enfrentou as esquerdas no Brasil. Em segundo lugar, são dos governadores dos poucos, pode-se dizer quase entre os três únicos, que apoiam o presidente Bolsonaro. Mas vocês têm que entender uma coisa só. Vocês têm que entender que eu sou um médico. Antes de ser governador de Estado, eu sou médico. Antes de ser governador de Estado, eu sou médico. E vocês precisam entender, a menos que vocês não estejam olhando para o mundo, o que está ocorrendo. Vocês precisam, mais do que nunca, de ter responsabilidade de não fazer com que as aglomerações provoquem a disseminação do vírus do canal da vida. É o direito que você tem. Agora nós já temos em Goiás quatro casos já contaminados. Nós já temos em Goiás a disseminação do vírus de uma forma comunitária. Como tal, carro de sol, quando eu baixei o decreto, não vai ter torcida em campo de futebol, não vai ter eventos no Estado de Goiás, e não vai ter carro de sol nas ruas. Se vocês quiserem, peguem seus carros e vão andar, mas não sejam irresponsáveis de amanhã transformar Goiânia no ambiente de disseminação do vírus. Vocês precisam entender que a hora que morreram na família de vocês aqui, vocês vão estar chorando na porta do palácio. Esse é que é o absurdo. E vocês precisam ter noção de seriedade. Não se mostre apoio ao governo, colocando em risco a sua população. OIsraelis, o laatste do vírus de uma empresa, o licamento na população, o rival marcado é vencer em Benton, enquanto ele foi alcançada na match. Caidou! Caidou! Poxa! Saiguros! 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 A CIDADE NO BRASIL